A memória, a memória de minha memória apagou-se de si para esquecer-se de mim. A memória de minha memória apagou-se de si para esquecer-se de mim. A memória, a memória de minha memória apagou-se de si para esquecer-se de mim. A memória de minha memória, 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 a memória de minha memória. A memória de minha memória, a memória de minha memória. A memória de minha memória apagou-se de si para esquecer-se de mim. A memória de minha memória, a memória de minha memória. A memória de minha memória apagou-se de si para esquecer-se de mim. A memória de minha memória.